Eita... Ô louco! Que isso? Caraca! Um Macbook! Como assim? E aí meus inscritos! Tudo certo? Eu sou o Vírus e sejam bem-vindos a mais um vídeo! Gente, sejam bem-vindos ao início de mais um vlog aqui no meu canal. Como é que vocês estão? Tudo numa boa, tudo tranquilo e tudo legal com todos vocês aí desse outro lado. Olha, galera, eu espero que sim. Espero muito que o seu dia hoje esteja maravilhoso, esteja um dia bonito e que você esteja bastante feliz. Porque aqui o meu dia tá um pouco cinza como vocês podem ver. Meio velho, meio murcho, sabe? Sem cor. O que eu falei pra mim mesmo? Não, cara. Vamos mudar esse dia aqui. Eu sei que tá meio um clima de chuva e tudo mais, mas tem muito dia pela frente. Então eu vou começar a gravar um vídeo aqui pros meus inscritos e se aventurar em mais um dia incrível que a vida nos deu. Mas, antes de tudo, eu tenho uma dica fera pra dar pra todos vocês aqui que me acompanham, que é um site de jogos onde você pode ganhar dinheiro de verdade apostando nos jogos Double e Crash. Mas, claro, você precisa ser maior de idade, acima de 18 anos pra poder fazer essa parada. Olha só, eu vou mostrar pra vocês, se liga. Esse daqui é o Double. Basicamente, quando acabar aquele time aí e essa parada começar a girar, a gente tem que escolher uma cor. Vermelho, preto ou branco. E cada uma delas vai condizer no prêmio que você vai ganhar. Então, vermelho e preto você ganha vezes 2 aquilo que você apostou e o branco, que é o mais difícil, você ganha vezes 14. Também se acertar, cara, você tá feito, né? Vai ficar ritão. Se liga, eu vou demonstrar aqui pra vocês verem. Apostei 100 reais ali no vermelho e vamos ver como que vai dar aqui depois que a roleta girar. Bora, roleta. Vem vermelho, vem vermelho, vem vermelho, vem vermelho. Será que vai dar bom? Será que vai dar bom? E... Ah, moleque! Se eu tivesse mandado no branco, eu tinha dado bom vezes 14, hein? Mas tudo bem, porque eu também sou um pouco melhor no modo Crash. Que é esse daqui do lado, aonde basicamente tem uma linha que ela vai subindo, vai subindo, vai subindo até uma hora que ela literalmente para. Ela cracha. E o seu objetivo é apostar um certo valor e quando essa linha começar a subir em um certo momento, você para. Você sai dela antes dela quebrar. E assim, aquilo que você apostou vai ser multiplicado vezes o quanto mostra ali na tela e que você conseguiu sair a tempo. Se liga, eu vou demonstrar. Vou entrar aqui com 150 reais que eu acho que vai dar bom segundo as minhas previsões. Pelo menos pra gente chegar ali no 140, tá bom. Ó, já tá bom. Sair com 1,45 e conseguir ganhar de 150 67 reais a mais, galera. Porque ficou 150 vezes 1,45 ali que foi o que a gente conseguiu. O segredo, e eu já digo logo pra vocês, é tentar estudar ali o gráficozinho subindo, a hora que ele crasha, a hora que para e tudo mais. E você nunca ir muito além, tá ligado? Vai de pouquinho. Se ele subir 10 a mais ali, já tá ótimo. E vai te garantir aí ótimos ganhos. Então se você quiser jogar também e se cadastrar, é só acessar o meu link que vai tá aí na descrição. Se cadastrando por ele, você vai ganhar um bônus de boas-vindas que garante pra você aí nos próximos 10 dias recorrentes sem rodadas grátis no jogo Crash ali pra você já ir pegando o jeito de jogar e entendendo melhor como funciona. E pra quem fizer um depósito acima de 30 reais, você ganha um bônus dobrado. Ou seja, se colocar 30 vai pra 60, se colocar 100 vai pra 200 e assim sucessivamente. Acesse o link aí na descrição pra você vir jogar aqui no site também conferir todo o regulamento nessa mega promoção que a Blaze tá fazendo pra vocês. E só pra gente sair com chave de ouro, vamos mandar 200 aqui no vermelho que segundo ali as minhas previsões mandou uma sequência geral de preto. Eu acho que agora vai vir com certeza vermelho aqui no jogo Dumbledore. Gira a roleta, gira a roleta. Olha só. Vamos ver o que vai dar. E... 3, 2, 1... Yes! Vermelho na certa. Multiplicamos e conseguimos 400 a mais aí pra nossa banda. E pra fazer o depósito é super fácil. É só clicar ali em depósito. E escolher o método de pagamento. Tem cartão de crédito, boleto, Bitcoin. Um monte de coisa que você pode escolher. Fica a seu dispor. Simples, fácil e rápido, galera. Acesse aí a descrição pra você conferir. E eu espero que você tenha gostado aqui da dica do vídeo de hoje. Bom, como vocês estão vendo, meu carro tá abarrotado de lixo, galera. Dá só uma olhada nisso. Não tem mais aonde enfiar coisa aqui no porta-mala. Eu tava por agora colocando a lata de lixo aqui pra fora e tal. Porque o lixeiro vai passar daqui a pouquinho. E eu montei aquele resto de coisas ali dentro do meu carro. Justamente porque não tá cabendo aqui tudo dentro da lata de lixo verde, cara. Que tá ali de fundo. Então a gente vai ter que levar até o lixão algumas coisinhas aqui. Tem um saco. Um outro ali de comida. Uma caixa aí de algumas encomendas. E eu coloquei aqui por último uma caixa de pizza. E eu aproveitei então essa deixa pra poder levar vocês junto comigo. Há uns dias atrás eu fiz um vídeo aqui no canal. Onde eu saí pelo meu condomínio procurando por algumas coisas que o pessoal tava jogando fora por aí. E por incrível que pareça, eu acabei encontrando um mini carrinho. Olha só. Opa. Mais algumas coisas aqui. Caraca, véi. Será que é lixo isso aqui? Não é impossível. Olha isso. Uma Evoque, uma Velar, sei lá. Uma Hand Rover Evoque muito irada, branca, bonitona. Que inclusive tá dentro ali da garagem. Porque eu tô arrumando ela, tentando restaurar e tudo mais. E eu percebi até que os veículos aqui na minha vida tão crescendo, né? Tem o Golf, aí tem o skate elétrico que tá aqui em cima do meu carro. Tem a bike. E agora mais o carrinho que eu encontrei no lixo. Então eu decidi fazer um daqueles vídeos que vocês adoram, gostam muito aqui do canal. E sempre tão me pedindo pra poder fazer. Já que a gente tá no fim do ano. Recentemente passou a Black Friday. E daqui pros últimos dias ainda vão ter mais algumas festas comemorativas. Os gringos aqui nos Estados Unidos estão trocando todos seus eletrodomésticos. Então eles vão jogando tudo pra fora. Colocando como se fosse lixo. Na frente das casas. Ou no lixo dos condomínios. E nós então vamos sair aqui nesse vídeo de hoje em busca de encontrar alguma coisa. Enfim, vai ser um vídeo bem legal, tenho certeza. Então eu já conto muito com o seu like logo de cara e de início de vídeo. Pra garantir a positividade. E aquela expectativa grande de a gente tentar encontrar alguma coisa aqui nesse vídeo de hoje. Fechou? Bora lá então. Aqui rapaziada. Chegamos. Aquela é a porta do lixão. Onde tudo que entra nunca mais volta pra trás. Uma perda de tempo. Aqui na verdade é assim. Tem essa parte de cá que é a boca do lixo literalmente né. Nessa portona. E ali aquela outra parte de lá que eu já vou mostrar pra vocês. Que geralmente a galera joga aquilo que não é descartável. Então móveis, eletrodomésticos, as vezes bicicleta tem por lá. A gente já vai ali pra dar uma olhada. Mas eu acho que aqui era pra ter uma lata gigantesca azul. Onde a gente joga tudo dentro. Depois ela amassa e tritura. Só que só tem um carrinho de supermercado ali. E uns lixinhos pra cá. Vamos fazer um nosso também né gente. Descartar isso aqui que tá cheirando é mal viu. Cara, eu não sei como de verdade. Mas eu sou um cara que produzo muito, mas muito lixo. Tá ligado. Eu não sei como. Se eu sou sozinho. Acho que eu vou deixar aqui ó. Na portinha também. Ai não. Nossa que lixo. Ninguém viu né. Ninguém viu. Deixa aqui. Tentinho. Ninguém viu. Eita. Tá caindo é tudo. Duas horas depois. Eu acho que é pelo fato de toda hora chegar alguma coisa nova em casa né. Sempre tem uma encomenda. Então caixa no meu lixo não falta. Tá ligado. Tem a todo momento. A todo instante. Todos os dias chega alguma coisa nova. E as vezes eu tenho que vir até aqui. Pra deixar assim ó. Um pouquinho de lixo também aí. Pra lixeira. Vamos dar uma olhada ali do outro lado. Onde eu falei pra vocês galera. Vamos ver se eu encontro algo. Aqui tem um depósito que tá aberto ó. Que deve ser de algum morador. E deve colher várias coisas que eu não encontro aí no lixo viu. Mas se liga só. Caraca. Não sei nem se tá aberto aqui. Ó. Como eu falei pra vocês. Se liga o tanto de coisa. Que o povo joga aqui cara. Tem uma chuteira ali de fundo. Tem bíblia. Caraca velho. O pessoal jogou a bíblia no lixo mano. Como assim cara. Isso não se faz. Nossa. Aqui tem uma peça de computador aparentemente. Mochila. Marame. Caraca. Eu tô de cara velho. Jogaram bíblia no lixo. Eu falo pessoal. Aqui você encontra de tudo cara. Isso eu nunca tinha encontrado antes. Uma bíblia dentro do lixo. Duas na verdade né. E aqui é onde eu falei pra vocês. Que tem aquela caçamba gigantesca. Que vai amassando as paradas. E depois vem o caminhão. E só retirar ela daqui de dentro. Enfim. Vambora. Que o gofão ali já tá esquentando. Que tem mais alguns outros condomínios. Que eu quero dar uma olhada. Pra gente vasculhar e ver se encontra alguma coisa. Eu vou começar indo nas casas e condomínios. E caso a gente não encontre nada. Eu vou partir pra alguma loja. Aproveitar esse lixo aí. Fim de Black Friday. E ver se a gente encontra alguma coisa. E aí. E aí. E aí. Bom galera. Eu cheguei aqui num posto. Que ele fica exatamente no meio de uns condomínios aqui. Muito grandes. Eles são daquele estilo resort. Tá ligado? Pois é galera. Esse posto aqui foi construído há muito pouquinho tempo atrás. Eu acho que tem no máximo dois meses de funcionamento. Ele é super novo. E eu tô pensando em fazer o seguinte. Talvez parar o meu carro por aqui. E a gente ir de skate até lá. Porque tem condomínio pra aquele lado. Pra aquele lado também. Pra esse outro. Ali na frente é uma escola. Eu inclusive já morei por aqui nesse bairro. É um pouco familiar pra algumas pessoas aqui no canal. Mas enfim. Acho melhor a gente ir de skate. Porque meu carro faz um pouco de barulho. E geralmente lá pro meio dos condomínios. Tem polícia e tudo mais. E eu não quero correr o risco de ser parado. Tudo errado. E logo de cara já encontrei aqui alguns amigos. E aí rapaziada. Vocês vão me ajudar hoje na caixa do lixo? Ou não? Oh pera aí. Foge de mim não pô. Senhor. Senhora. Senhor. Senhora. Não. Onde vocês estão indo? Pro meio do lava rápido. Vão ser lavadas aí. E aí os carros vão passar em cima de vocês. Será que dá pra vocês voltarem por aqui? Não. Vou ter que contornar elas aqui. Pra poder botar elas de volta no meio do cercado. Senão elas vão no meio do lava rápido. Vamos pra lá, pra lá, pra lá, minhas queridas. Isso. Vamos andando gazelinhas. Isso. Aí pro fundo. Aí. Pode ficar aí que aí é a área verde. Deixa pra lá, gente. Deixa pra lá. Só tirei elas ali, senão podia algum carro, né? Acabar batendo nelas ou coisa assim do tipo. Olha o povo jogando lixo no chão. Aqui encontrei uma latinha de bang novamente. Caraca, mais um vídeo que eu encontro uma latinha de bang, cara. Tô gostando de ver a galera tomando bangzão, mas não concordo em ficar jogando na rua, né? Ficar jogando na rua, né? Lixo é no lugar do lixo. E eu vou mostrar pra vocês exatamente aqui nesse vídeo aonde que é. Chegamos. Aqui mais um lixão. É aqui que se deve ser jogado o lixo. Caraca, eu vinha muito nesse lixo. Agora me bateu uma nostalgia de quando eu vinha procurar coisas por aqui. Encontrava algumas paradas. Hoje tá meio vazio, né? Caraca, lixos de hoje em dia não são como de antigamente. Não entendi esse final. Eu acho que o lixeiro já passou por aqui. Esse tá todo feioso, ó. Cheio de água. Aqui tô com meio, sei lá, receio de abrir, gente. Deve ter bicho aí dentro. Deixa quieto, viu? Também tá com cadeado aqui na ponta. Eu ainda vou passar por outros condomínios aqui da região. Vim nesse daqui primeiro pra gente ver se já encontrava alguma coisa logo de cara. Mas, infelizmente, já tiraram o lixo daqui. Eu vim um pouquinho tarde. É mesmo, é? Porque aqui nessa região eles passam bem cedinho de manhã. Tá fazendo uma ventania danada por aqui. Ó os gaviões aqui em cima, ó, querendo pegar eu e a câmera. Apesar desse solzinho que engana, hoje tá fazendo 16 graus aqui em Orlando. Isso pra gente é frio aqui na Flórida. Olha, as árvores. Como que tá? Eu vou é dar no pé e correr antes que comece a chover daqui a pouco, ó. E eu me ferro e todo fica molhado. Ai, caraca. Aqui mais um ponto. Mais um ristinho. Eu acho que nem pode abrir esse, na verdade, galera. Não tenho certeza, mas se passaram aqui, passaram lá e passaram aqui também. Levaram é tudo. Não sobrou nada pra gente. Tô falando que eu saí tarde de casa. Desse condomínio aqui vocês provavelmente lembram, né, gente? Aqui é bem grandão, bem da hora. E tem o resort que eu falei pra vocês. Que dia mais lindo, mano. Obrigado, Deus, por mais um dia de vida. Obrigado, Deus, por mais um dia lindo como esse. E obrigado a vocês por estarem aqui mais um dia junto comigo. Me acompanhando diariamente. Fério, vocês são os meus melhores amigos. E eu tô muito feliz e só queria compartilhar um pedacinho disso com todos vocês também. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Ali atrás é a casa dos Neagles. Queria passar despercebido se eles perceberem que eu tô pra armar uma com eles, viu? Vim aqui fazer uma trollagem. Uma zoeirinha. E aí? Eu tô devendo pra vocês uma zoeira com eles, uma trollagem, alguma coisa Não sei o que eu posso fazer Vocês viram ali que eles são bem espertos Não sei como eles viram eu passando na frente, mano Foi bem rápido Mas eu corri pra ninguém perceber que era eu realmente Enfim, conto com a ajuda de vocês aí embaixo nos campos de comentário Do que eu posso fazer pra poder zoar a galera da Nigo House, fechou? Comenta bastante aí então E vamos tentar encontrar o lixo do condomínio deles Que aparentemente é bem grandão Galera, consegui encontrar aqui o lixo deles, desse condomínio Só que é fechado, cara Esse daqui é privatizado, provavelmente A galera do condomínio que pega o lixo e joga fora e tudo mais Faz toda a reciclagem Por isso que não dá pra gente poder entrar aqui Eita, essa descida aqui agora é difícil Nossa, é muito íngreme Ferrou, 100% Caraca, acho que pra vocês não dá pra ver a sensação Mas é muito íngreme, cara Vamos ver Não tem nada Não tem nada Aqui, deixa eu ver Não tem mais nada Caraca, só lixozinho, lixoso mesmo Nada Tem um colete aqui De alguém que tava trabalhando, provavelmente Aqui, mais nada Não, tem coisa de, ó Da Disney E ali uma sacola da Lacoste E uma da Sephora Caramba, gente Um pouco tarde hoje Pelo chão Ó, um cartão aqui do chão Deixa eu ver Deixa eu ver o que que é Ah, é de alguma loja, eu acho Caramba, velho Os bicheiros já passaram hoje aqui nesse bairro Passa cedo Eu tinha esquecido disso E saí um pouco tarde de casa E achando que daria pra gente encontrar ainda as coisas Ó, ali na frente tem mais um dumpster lotado Tem um colchão, tem uma caixa de televisão Aqui também várias coisas jogadas, ó Aqui um negócio de golfe Olha que massa Caraca, será que tem os tacos e tudo? O golfe é massa, hein? Móvel, ó, pra colocar roupa Ó, o carro chegando aí Vai descarregar alguma coisa Aqui tem colchão, cama, quebrada, mesa Olha, de gaveta Caraca Olha, mas o que que tem ali? Uma poltrona, eu acho Sofá, tudo quebrado Ui, caramba Ó, mais gaveta O que é isso? Ó, era alguma coisa Essa cola Eita Ô, louco O que é isso? Nossa, velho Caraca Caraca Um Macbook Como assim, irmão? Que isso? Tem mais coisa aqui Ué Nossa, velho Não tem nada Tava nessa sacola Tô louco, velho Um notebook da Apple Que massa Será que liga? Liga, liga, liga Nossa Pô, eu nunca tinha visto essa versão Esse modelo Diferente Branquinho, bonito, né? Não é feio, não Que da hora Qual a chance disso aqui Tá funcionando, gente? Tava no lixo Numa sacola E eu não sei Há quanto tempo Tá aqui Quem jogou isso fora? Será que tá pegando? Tem uma rachadura aqui do lado Ó Tá vendo? Tá um pouco rachado Aqui também tá um pouco Desgastadinho na ponta Ai, caraca Eu tô assim Contorcendo tudo Porque eu tô com vontade De fazer xixi Eu não posso fazer aqui Porque tem Caraca, velho O que eu faço com isso? Vou levar Não tinha nada Dentro da sacola, né? Não Vou levar comigo Tô nem aí Tava no lixo Gente, me desculpa Eu tô muito apertado, velho Vamos lá pro posto Que lá eu paro Falo com vocês A gente vê melhor isso daqui E eu consigo tirar água do joelho Desculpa, gente Eu não consegui resistir, cara Foi bem mais forte do que eu Tive que voltar pra casa Senão... Eu ia dar merda no meio da rua Literalmente A vontade foi tão grande Que passou de xixi, viu? Mas enfim Tô de volta em casa Tô aqui no estúdio E com aquele treco ali, ó Que até agora Eu não descobri Se tá funcionando ou não Cara Um notebook da Apple, velho Não dá pra acreditar Um negócio desse, tá ligado? Eu saí na intenção De encontrar algo no lixo Mas não passava nem na minha cabeça Algo como isso Por mais que ele esteja Um pouquinho ralado Às vezes Talvez nem funcionando É um marco muito grande, tá ligado? Vai ficar registrado aqui no canal isso E seria incrível mesmo Se esse troço funcionasse, né? Bom Eu vou tentar procurar na internet, galera Cabos e coisas aqui Pra poder conectar Eu nem sei De fato aonde que é a entrada Acredito que seja Talvez essa daqui, ó Tá um pouquinho meio suja Meio zoado Tudo mais Não sei se funcionaria Mas acho que essa daqui É a entrada do carregador Deixa eu ver do outro lado Talvez... Não Caraca, tem lugar pra ler CD Nossa, aqui é muito antigo Ó, dá pra gente abrir talvez, hein? E dar uma olhadinha nisso Enfim Se vocês souberem por acaso Qual carregador que usa Nesse notebook Por favor, comentem aí embaixo Se vocês tiverem alguma ideia De que versão que é essa Até pra eu talvez pesquisar Na internet Eu não vi aqui escrito Nada demais Só Macbook realmente lá dentro Mas eu não sei nem qual tipo que é E de que ano Que esse negócio também é, gente Mas Eu encontrei no lixo aí E fica pelo menos De recordação e conquista Aqui pra gente Por algo incrível Que a gente acabou encontrando no lixo Essa foi demais, hein? E merece muito O like de vocês aí embaixo Bom, como eu disse Daqui pro fim do ano É só assim, galera Os lixos são muito misteriosos Nos Estados Unidos Principalmente nessas épocas Aqui de fim de ano Porque a galera Tá atualizando Seus eletrodomésticos Dentro de casa Trocando as coisas antigas Por coisas novas Então vira e mexe E acaba encontrando Alguma parada bizarra no lixo Que às vezes você fica Até sem acreditar Mas se um dia você colar Aqui nos Estados Unidos Com certeza você vai entender Do que eu tô falando Enfim Eu vou ficando por aqui Com mais um pedacinho Da minha vida Um episódio do meu sonho Mais uma parada maluca A gente se vê amanhã Nesse mesmo canal E nesse mesmo horário, hein? Conto com a sua presença aqui Tamo junto Um abraço E até mais Fui Tchau 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 Tchau